Aleluia Senhor, nós te louvamos porque tu és um Deus que opera em nossas vidas um Deus que trabalha em nós um Deus que abre caminhos um Deus que nos visita, um Deus que nos vê nós te louvamos Pai pela sua grandeza pela sua misericórdia porque a tua palavra diz que o Senhor se inclina pra nós por isso nós te louvamos Pai porque reconhecemos que não somos merecedores mas te louvamos Pai porque aonde abundou o pecado superabundou a graça e é por isso que estamos aqui nessa noite Pai por sua graça, por sua bondade por sua misericórdia que se estende até nós te louvamos Pai por tudo que o Senhor tem feito por tudo que o Senhor ainda há de fazer fala conosco através da tua palavra nessa noite o texto é o mesmo mas tu és poderoso para falar a cada um de nós tu és poderoso para falar muito mais do que as minhas palavras Senhor fala conosco nessa noite te pedimos isso no nome de Jesus e que o povo do Senhor diga amém amém abra sua Bíblia no livro de Atos capítulo 12 eu quero ler alguns versículos do verso 1 do verso 1 ao verso de número 19 Atos 12 verso 1 ao 19 achamos? Atos é fácil por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o maltratar fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João vendo ser isto agradável aos judeus prosseguiu prendendo também a Pedro e era o dia dos pães ásimos tendo feito prender lançou-o no cárcere entregando-o a quatro escolta de quatro soldados cada uma para guardarem tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa Pedro, pois, estava guardado no cárcere mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com duas cadeias e sentinelas a porta guardava o cárcere eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando ele o lado de Pedro o despertou dizendo levanta-te depressa então as cadeias caíram-lhe das mãos disse-lhe o anjo singe-te e calça as sandálias e ele assim o fez disse-lhe mais põe a capa e segue-me então saindo seguia não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo parecia-lhe antes uma visão depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela chegaram ao portão de ferro que dava para a porta da cidade o qual se lhe abriu automaticamente e saindo em veredário por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele então Pedro caindo em si disse agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico considerando ele a sua situação resolveu ir a casa de Maria mãe de João cognominado Marcos onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam quando ele bateu o postigo do portão veio uma criada chamada Rode ver quem era reconhecendo a voz de Pedro tão alegre ficou que nem fez entrar mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão eles lhe disseram estás louca ela porém persistia em afirmar que assim era então disseram é o seu anjo entretanto Pedro continuava batendo então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos ele porém fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou anuncia isto a Tiago e aos irmãos e saindo retirou-se para outro lugar sendo já dia houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro Herodes tendo-o procurado e não o achado submetendo as sentinelas a inquérito ordenou que fossem justiçadas e descendo da Judéia para a Cesareia Herodes passou ali algum tempo amém pode sentar-se esse texto fala do poder da oração nós precisamos entender que a oração ela é a nossa arma secreta que nós temos a oração ela é eficaz a oração ela é poderosa a oração ela é capaz de abrir portas a oração é como uma chave que você tem que abre portas a oração é a base da vida de qualquer pessoa que serve a Deus por isso orar não é opcional por isso orar faz muita diferença na nossa vida quando nós oramos alguma coisa pode mudar quando nós não oramos certamente as coisas não vão mudar quando nós dobramos os nossos joelhos quando nós oramos alguma coisa pode ser transformada o que a gente não vê pode ser mudado em razão de uma oração como é importante nós orarmos como é importante nós buscarmos a Deus como é importante nos momentos mais críticos e bons também nós orarmos Pedro está passando um momento muito difícil da sua vida seu companheiro Tiago tinha sido morto e agora Pedro está preso mas o que a gente pode destacar aqui é o que a igreja faz a igreja não fica chorosa porque Pedro está preso a igreja não cruza os braços diz é assim mesmo porque faz parte de todos aqueles que servem a Deus vão ser perseguidos afinal de contas nós temos Deus e sabemos que as perseguições acontecerão não a igreja ela tem a capacidade de reagir a igreja tem a capacidade de buscar a Deus eu li certa feita um livro eu nunca mais esqueci uma citação feita pelo autor dizendo a necessidade da oração porque nós precisamos orar sempre quando tudo está bem e também quando tudo está mal mas nós precisamos orar ele disse numa frase do seu livro o hábito da oração vencerá o pecado em nós ou o pecado em nós vencerá o hábito da oração isso significa dizer que oração precisa ser um hábito oração não pode ser de vez em quando a oração não pode acontecer quando as dificuldades surgirem não nós precisamos aprender a orar eu quero destacar algumas algumas lições importantes aqui porque a oração ela tem o seu poder ela tem a sua mão poderosa para nos abençoar a oração precisa na verdade ser algo contínuo a primeira coisa que nós precisamos entender é que a oração ela não pode parar quando as coisas não se resolvem muitas vezes nós oramos por uma causa nos dispomos a levantar de madrugada porque afinal de contas nós queremos que Deus faça algo mas o tempo passa e nada acontece e basicamente nós desanimamos em razão disso basicamente nós paramos de orar quantas vezes você já orou por alguém nada acontece e você desiste o tempo muitas vezes ele é capaz de desgastar aquele desejo de orar começar é tudo muito bom começar uma oração é algo muito animador mas quando as coisas não acontecem no tempo que nós queremos na hora que nós queremos no ano que nós queremos no dia que nós queremos parece que nós não oramos assim tão incessantemente orar sem cessar significa orar até o ponto da gente saber o resultado da nossa oração eu vou exemplificar para você vamos imaginar que você esteja orando por alguém pela vida do seu marido pela vida do seu esposo pela vida do seu filho seja lá que for pela vida de uma pessoa que está doente enquanto isso não acontece você não pode parar de orar enquanto algo não acontece você não pode cruzar os braços você não pode desistir eu conheci uma irmã e ela orou pelo seu marido durante dez anos durante dez anos ela orou para que o seu marido se convertesse um dia ela me procurou e disse pastor o que eu faço estou na igreja sou fiel a Deus eu quero meu marido ao meu lado eu tenho pedido a Deus eu falei olha você tem que orar porque só quem pode tocar no coração dele é Deus seja uma mulher sábia e deixe o resto com Deus depois de dez anos aquela mulher me procurou e disse pastor lembra aquela oração de dez anos atrás que a gente continua orando eu continuei orando disse ela meu marido se converteu ao senhor sabe então a oração precisa ela não pode terminar ela não pode parar ela precisa ter continuidade o nosso problema é que muitas vezes nós oramos e nós paramos nós desistimos quando as coisas não se concretizam então em primeiro lugar nós precisamos orar sem cessar Paulo escrevendo aos textos a alunicência nos ensina isso orar em todo o tempo em toda hora sem parar continuar orando esse texto nos mostra que Pedro estava preso enquanto Pedro está preso a igreja ora enquanto Pedro está preso a igreja está buscando a Deus para que Deus faça algo para que Deus opere de forma gloriosa para que Deus venha agir a oração dessa igreja aqui em segundo lugar foi uma oração personalizada eles não estavam orando por todos eles estavam orando por um ponto específico eles estavam orando por Pedro muitas vezes a nossa oração ela pode ser também personalizada nós precisamos dizer o nome desta pessoa nós precisamos entregar o nome desta pessoa ao Senhor e é justamente isso que a igreja está fazendo enquanto Pedro está preso a igreja está intercedendo por ele enquanto Pedro está preso a igreja está dizendo Senhor tira Pedro de lá Senhor liberta Pedro Senhor opera na vida de Pedro Senhor trabalha na vida de Pedro Senhor faz um milagre na vida de Pedro então a oração precisa ser e ela deve ser também personalizada ela pode ser personalizada mas a oração também precisa ser além de uma intercessão além de ser personalizada ela precisa ser uma oração localizada a força da oração é tão grande e nós vimos isso nesse período nesse curto período que nós passamos nós temos um zap dos pastores do conselho e a quantidade de pessoas que estavam orando pela vida do pastor Henrico era mandaram foto de gente de mãos dadas orando naquela hora naquele momento irmãos nós não podemos imaginar o poder da oração quando a gente se une por isso que é tão difícil orar não é difícil para você cantar mas orar é nós enfrentamos uma grande batalha com respeito a oração nós enfrentamos uma grande luta quando se diz respeito a oração porque nós dizemos assim a gente vai orar uma hora e aí psicologicamente a gente diz meu Deus o que eu vou falar em uma hora o que eu vou dizer em uma hora nós enfrentamos uma luta os discípulos enfrentaram uma luta quanto essa Jesus chegou para eles e disse assim vocês não podem orar comigo nem uma hora ora aqueles homens andavam com Jesus aqueles homens caminhavam com Jesus e eles tinham enorme dificuldade de orar imagine nós a Bíblia nos ensina que Daniel ele foi jogado numa cova mas ele era um homem de oração ele era um homem que orava ele era um homem que buscava Deus o texto diz que três vezes ao dia Daniel orava Daniel buscava Deus Daniel não dizia assim eu estou muito ocupado e eu não posso orar irmãos nós precisamos orar em todo o tempo em qualquer tempo toda hora nós precisamos orar porque quando nós nos unimos para orar Deus faz coisas maravilhosas a oração ela precisa ser localizada esta oração aqui fez que as pessoas se reunissem na casa de Maria você pode ler o texto lá no verso 12 eles foram para a casa de Maria e eles começaram a orar em razão de Pedro quando eu li esse texto eu me fiz a pergunta e vou repassar esta pergunta a você será que a sua casa pode ser um ponto de oração porque quando Pedro é liberto e a gente vai chegar lá quando Pedro é liberto quando Pedro sai daquela prisão a casa que ele vai é a casa de Maria a casa que ele procura será que no momento de aperto você pode procurar a casa de um irmão seu será que no momento de uma dificuldade enorme que você não sabe o que fazer você tem uma casa para onde você pode correr e dizer olha nós precisamos orar eu preciso da sua oração nós precisamos nos unir eles correram todo mundo não foi cada um para a sua casa não foi cada um orou na sua casa por Pedro não você ora por Pedro na sua casa eu oro por Pedro na minha casa não eles foram todos para a casa de Maria estavam lá orando porque eles acreditavam no poder da oração aparentemente porque quando aconteceu o milagre eles não demonstraram a tamanha fé que eles tinham na oração que eles faziam então Pedro está preso e a igreja está orando a igreja está buscando o Senhor a igreja está pedindo que Deus faça algo extraordinário quando a igreja ora irmão nós precisamos entender isso que quando a igreja ora a primeira coisa que acontece é que a oração é capaz de desfazer os planos do mal quando você ora através da sua oração os planos do mal eles podem cair por terra os planos de Herodes porque Herodes tinha uma ideia de depois da Páscoa matar Pedro ele queria acabar com Pedro já tinha matado Tiago e o Pedro seria o próximo mas só que enquanto Herodes está pensando nisso a igreja está orando por Pedro da mesma forma que Herodes está querendo destruir a vida de Pedro por outro lado a igreja está orando para que Deus salve Pedro para que Deus opere na vida de Pedro Pedro está lá preso o texto diz e aí a gente não pode fazer uma confusão porque a gente quando lê o texto a gente diz assim puxa vida tinha 16 homens guardando Pedro não não tinha 16 homens havia uma escolta de 4 soldados havia 4 vigílias vigília da noite se dividia em 4 de 18 horas às 21 horas de 21 a 24 de 24 a 3 da manhã e de 3 às 6 em cada uma dessas vigílias aparecia 4 soldados ou seja a primeira vigília aparecia 4 soldados na segunda vigília saia aqueles 4 e entravam 4 soldados então não tinha 16 homens protegendo Pedro cuidando de Pedro para que ele não fugisse havia uma escolta de 4 homens somando as 4 vigílias era um grupo de 4 daria 16 homens 16 homens foram incumbidos para que eles pudessem guardar e não deixar que Pedro viesse a fugir mas o interessante desse texto aqui é que com todo o aparato quando Deus quer fazer irmãos ninguém pode impedir quando Deus quer agir ninguém pode impedir os planos de Deus eles nunca são frustrados quando Deus quer agir quando Deus quer operar quando Deus quer trabalhar os planos de Herodes caíram por terra por quê? porque Deus queria fazer uma grande obra e mostrar o seu poder vá comigo no verso 5 olha o que diz o verso 5 o verso 4 tendo feito prender lançou no cárcere entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um na revista linguagem de hoje diz 4 grupos guardados tensionando prendê-lo apresentá-lo ao povo depois da Pásco Pedro Pedro estava guardado no cárcere mas havia oração incessante por parte da igreja a favor dele quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite Pedro fazia o quê? dormia entre dois soldados quando você vai ao verso 4 e você compara com o verso 6 a tradução é corretíssima havia 4 homens ou seja dois que estavam com Pedro e os outros dois diz assim e a sentinela a porta guardava o cárcere agora é interessante aqui olha o verso com vagar e com muita atenção quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados certamente você que tem filho o seu filho já quis dormir entre você e sua mulher entre você e sua esposa não já? geralmente filho é assim né? ou seja Pedro está lá e havia dois soldados e Pedro está no meio havia entre entre Pedro quantos soldados? dois soldados lá na frente na na porta havia o quê? mais dois ora era impossível que Pedro pudesse sair era impossível que Pedro pudesse ser liberto daquele lugar era impossível que algo acontecesse para que Pedro viesse a fugir daquele lugar por quê? porque na verdade havia quatro homens guardando Pedro havia um portão de ferro que guardava Pedro e ainda havia nas mãos de Pedro que ele estava acorrentado com os soldados imagine eu sendo Pedro e tem aqui um soldado do meu lado e um soldado do outro lado Pedro está no meio tem um soldado aqui e outro soldado aqui acorrentado a ele é impossível aos olhos humanos que um homem desse venha fugir é impossível que um homem desse que está acorrentado aos soldados pudesse fugir e lá na frente ainda tinha mais dois sentinelas e ainda depois dos sentinelas havia o quê? o portão de ferro é impossível irmão nós precisamos entender que o Deus que a gente acredita o Deus que nós servimos para ele de verdade nada é impossível pode ser aos nossos olhos aos olhos humanos talvez se nós chegássemos na prisão nós iríamos dizer é impossível Pedro sair daí primeiro que ele está acorrentado entre dois soldados como é que ele vai sair daqui segundo se ele sair daqui tem dois sentinelas lá na porta também é impossível e se ele conseguir sair de lá tem um portão de ferro ou o peso de um portão de ferro é impossível mas o que que a igreja fazia o que a igreja está fazendo orando irmãos o nosso papel não é querer entender como Deus vai fazer o nosso papel não é tentar imaginar como Deus vai agir o nosso papel é acreditar que Deus vai fazer alguma coisa a gente não precisa ficar tentando imaginar o que Deus vai fazer como é que Deus vai tirar esse cara desse lugar como é que Deus vai operar na vida de fulano a gente não tem não precisa gastar tempo pensando nisso a gente só precisa acreditar que o Deus que nós servimos é um Deus que opera é um Deus que faz é um Deus que age é um Deus que abençoa Pedro está preso e aí o texto diz que aparece lá um anjo um anjo aparece lá o anjo faz pelo menos três coisas ele ilumina a prisão Pedro está preso uma escuridão enorme e o anjo ilumina a prisão segundo o anjo desperta o anjo desperta Pedro para que ele possa acordar terceiro o anjo tira Pedro do cárcere eu fiquei tentando imaginar como aqueles soldados não viram anjo como aqueles soldados não viram Pedro saindo isso significa que o Deus que opera na nossa vida é um Deus que faz milagres o Deus de Pedro é o meu Deus mas será que nas circunstâncias que eu vivo eu acredito será que nas circunstâncias que você está vivendo você acredita você olhando pelo olhar humano pela ótica humana será que você acredita que Deus pode fazer será que você olhando pelos olhos naturais que todo mundo vê que todo mundo olha você acredita que Deus pode fazer esse milagre que Deus pode agir dessa forma Pedro está preso Pedro não saiu aí o anjo tira Pedro quando chega quando Pedro está saindo ele pensa que é uma visão o texto diz que aquela porta se abre automaticamente se fosse nos nossos dias de hoje seria fácil tem lugares que você vai que você aperta você parece até o rei né você entra e a porta abre né o sensor faz a faz a porta abrir o sensor faz que a porta se abre foi isso que aconteceu quando Pedro está sendo levado pelo anjo o portão de ferro ele abre automaticamente e Pedro sai e quando Pedro sai o que acontece ele vai para onde ele vai para a casa de Maria por que que ele vai para a casa de Maria por que que ele não vai para a casa de uma outra pessoa porque ele sabia com certeza não naquele dia por razão de ele estar preso mas com certeza Pedro sabia que a casa de Maria era uma casa de oração será que a sua casa é uma casa de oração será que a nossa casa é uma casa de oração porque Pedro não procurou outra casa Pedro foi no lugar certinho Pedro correu para o lugar certo na casa aonde as pessoas estão orando ele nem sabe que é por ele aquele povo está orando por ele pedindo a Deus que o tire que o liberte Pedro chega naquela casa e acontece o que não deveria acontecer quando a menina quando Pedro bate na porta e a menina vê que é Pedro ela tem uma demonstração de tanta alegria eu não sei se você quando foi criança já fez isso eu lembro-me que quando a minha avó ia lá em casa quando ela chamava no portão ao invés de eu abrir o portão para ela eu saia correndo avisar minha mãe mãe vovó está aí ao invés de abrir a porta aquela menina foi correndo de tamanha alegria para avisar aqueles que estão orando que Pedro estava na porta para a nossa surpresa acontece um negócio interessante eles não acreditam que é Pedro mas eles não estavam orando por isso eles não estavam orando para que Deus libertasse Pedro eles não estavam orando para que Deus operasse na vida de Pedro eles não estavam orando para que Pedro saísse da prisão por que que eles não acreditaram a primeira coisa que eles disseram para a menina você está louca ora era impossível Deus tirar Pedro olhando o texto parece que sim parece que para eles era impossível sabe às vezes nós oramos por certas coisas mas dentro do nosso coração ainda existem possibilidades às vezes o problema é tão grave tão grande enorme demais que a gente ora mas a gente começa a dizer será 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 que é possível será que Deus vai fazer será que Deus vai agir será que Deus vai atuar será que Deus vai abençoar será que Deus vai fazer mesmo a menina volta lá e fala é Pedro e eles disseram deve ser o seu anjo mas não pode ser Pedro porque Pedro está onde? Pedro está preso Pedro está aprisionado não tem como ser Pedro não tem como ser o apóstolo Pedro irmãos nós precisamos aprender a acreditar nas orações que nós fazemos aprenda a acreditar nas suas orações aprenda a acreditar naquilo que você olha não ore por orar mas ore acreditando que Deus é poderoso para fazer ore não apenas eu vou orar por alguém vou orar por um enfermo eu vou orar por um enfermo mas eu creio que Deus pode curar ele eu creio que Deus pode levantar uma pessoa doente eu sei eu creio que Deus pode abrir uma porta de emprego sabe as vezes nós oramos mas a nossa fé não está de acordo com a nossa oração a gente ora igual eles estavam reunidos eles estavam orando eles estavam buscando eles estavam pedindo e quando Pedro chegou lá eles não acreditaram não é Pedro eles não acreditaram na oração que estavam fazendo e eles não acreditavam no Deus que era poderoso para fazer nós precisamos mudar a nossa vida nós precisamos acreditar mais em Deus nós precisamos depositar a nossa certeza em Deus nós precisamos não apenas orar irmãos mas nós precisamos entender que quando nós estamos juntos nós somos uma potência a igreja é uma potência quando ora por isso que é difícil orar por isso que é difícil a gente dobrar o joelho juntos vir para a igreja orar é difícil orar em casa mais difícil ainda sabe por quê? porque quando nós começamos a orar algo maravilhoso acontece Deus manifesta o seu poder Deus manifesta a sua graça Deus manifesta a sua bondade por que pastor? porque Deus quer fazer porque Deus é um Deus que faz porque Deus é um Deus que opera porque Deus é um Deus que age porque Deus é um Deus que trabalha Pedro foi liberto e aí eles perceberam que a mão de Deus era poderosa para fazer muito mais do que eles podiam imaginar talvez você esteja vivendo um problema hoje talvez você esteja vivendo uma grande dificuldade mas eu quero orar por você juntamente com os pastores eu quero orar por você para que Deus alimente a fé dentro de você para que você não desista de orar quando as coisas não acontecerem no seu tempo para que você não pare porque muitas vezes nós temos facilidade de parar nós temos facilidade de recuar nós temos facilidade de desistir mas Deus não quer que a gente pare Deus não quer que a gente desista Deus quer que a gente vá em frente Deus quer que a gente prossiga a gente quer orar por você hoje pastor vamos fazer oração longa não sabe o que nós vamos fazer hoje nós vamos só tocar em você vamos acreditar que apenas o toque das nossas mãos vai abençoar a sua vida porque não é a nossa mão que cura é Deus que cura através das nossas vidas não fique imaginando que a gente vai ficar hoje aqui orando por você cinco minutos não você vai sair do seu lugar a gente vai te abençoar e você vai voltar para o seu lugar isso significa que você tem que trazer o que fé você tem que trazer fé para cá eu não sei o que você está vivendo mas eu sei que há um Deus capaz de fazer coisas maravilhosas eu não sei a situação que você está vivendo mas eu tenho a certeza que há um Deus poderoso para tocar na sua vida que há um Deus poderoso para operar dentro de você amém então curva a sua cabeça feche seus olhos pai usa as nossas mãos para abençoar o teu povo hoje que das nossas mãos saiam virtudes para curar pessoas para libertar pessoas para abençoar pessoas para tocar ó Deus em pessoas que as nossas mãos pai um simples toque das nossas mãos seja o suficiente para que o teu milagre aconteça na vida do teu povo é o que nós pedimos no nome de Jesus que todos digam amém amém você que está doente tem gente doente aqui tem alguém doente aqui enfermo levanta a mão aí queria que você viesse aqui na frente você que está doente sai do seu lugar fica aqui ó fica aqui a gente só pastor por favor a gente só vai tocar em você enquanto os irmãos vão cantar nós vamos abençoar a sua vida e você vai voltar para a sua casa vai voltar para o seu banco a gente só vai tocar e vai declarar a sua cura no nome de Jesus amém